MÚSICA Aí o furacão e uma vaga para ser um dos protagonistas da grande final do campeonato de competência de 2019 Olha a bola cobrada ali é foda, o Dr. Luiz, a gente do Paulista, o Chubum Groves, é do lado esse overão, bateu! BOOOOOOOS! 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 É o do D. É o do D. E o que o gol é na coruça agora, Seixão vai com o gol... meistens e selecionando gol three more! Olha,看看 ou dentro da área que joga! o BOOOOOOOUOUOUOUOU O Eduardo é tudo isso, é um cara que tem muita pressão, é velho, é um das equipes mais O Eduardo é tudo isso, é um cara que tem muita pressão, é um cara que tem muita pressão O Eduardo é tudo isso, é um cara que tem muita pressão O Eduardo é tudo isso, é um cara que tem muita pressão, é um cara que tem muita pressão O Eduardo é tudo isso, é um cara que tem muita pressão, é um cara que tem muita pressão O Eduardo é tudo isso, é um cara que tem muita pressão, é um cara que tem muita pressão, é um cara que tem muita pressão o telefone, levando para o Cocado, o Cocado topi, mas final! O que foi? Fiquei furacão! Fiquei furacão! Fiquei campeão, Deus abençoe todos vocês! Obrigado a este público rindo, obrigado a todos, e tenho voto no final de semana! Valeu gente, vitória da equipe do Cid, que vai fazer a grande final contra a equipe do Coração com três perguntas, relatando sovete, loteamento do Rio de Janeiro, doutor externo e professor Paulo Júlio, J.K.M. do Coração de Produções e locadora de veículos, Saulo Sonva, Março Oliveira, Arroto de Alquimio, Silvio Oliveira, Jorge Oliveira, pinturas e apostas esportivas, prefeito do Rio de Janeiro, Reino...